É o grelo, o grelo também é visão, vida, se ligue Coscobacedes.com Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta Onde estiver, seja lá como for, tenha fé Porque até no lixão nasce por hora E o nós, pastor, irmão, lembra da gente No culto dessa noite, irmão, segue em quente Eu admiro os crente, tá? Licença aqui, mó função, mó tabela Pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pá Inseguro, que nem um vira-lata sem pé no futuro Vem alguém lá, quem será, quem será? Meu bom, dá meu brinquedo de curar moletom Porque os pico que me vê construtar na balada Tenta ver, quer saber, mas de mim não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela Tudo deu mó com ela, ó, que bandidão Foi em casa na missão, me trombar na Coab Camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo não me quer Tocou a campainha, plim, pra tramar meu fim Dois malucos amados sim, um isqueiro estopim Eu pronto pra chamar, minha puta pra falar Que eu comi a mina de raça, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó paia Espírito do mal, cão de burro, sempre saia Talarica eu nunca fui, é o seguinte Ando certo pelo certo, como dez e dez é vinte Já pensou, foi, disse, eu tô com meu filho no sofá De vacilo e desamado, era aquilo sem culpa e sem chance Tenta abrir a boca, ia nessa sem saber Cê vê vida louca Cosco da CDs, é sucesso Aqui no show do Grelo, visita é sagrada Safado não atravessa não, hein Mas na rua não é não, até Jack Vê quem passa o plano, impostor, led black Passa por malandro ao invés de existir E a cada dez, cinco é na maldade A mãe do pecado, o capital é a vaidade Mas pra resolver, se envolver, vai meu nome Eu vou fazer o que, se cadeia é pra homem Malandrão, eu não, ninguém é pouco Se quer guerra, terá, se quer paz Quero bobo, mas veme é veme É o que é, rastejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes Se marca, até três na quarta Cheque mate, que nem no chandrez Eu sou guerreiro do rap Sempre em alta voltagem Um por um, Deus por nós Tô aqui de passagem, vida louca Eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cantico dos looks Dos românticos Vou por um sorriso de criança Onde eu for Pros parceiros Eu tenho que perecer minha presença Talvez até com blusa Mais leal e intensa Meu melhor, mavinguei Sabato na marginal O que será, será? É nóis Vamos até o final Liga eu, liga nós Onde preciso pôr No paraíso Ou no dia do juízo Pastor E liga eu E os irmãos É o quanto que eu peço Favela, fundão Imortal nos meus versos Vida louca Oh, vida louca O grelo é vida louca É vida louca Coscova CDs O moral de Aiguara Um abraço aí Lava jato do braio É o grelo O grelo também é skate Vida Se ligue Se ligue Oh, é o grelo É o grelo É o grelo Na minha vida em tudo acontece Quanto mais a gente rala Mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você Amanhã posso chorar por não poder te ver mais Seu sorriso vale mais um diamante Se você vier comigo aí nós vamos adiante Acabei seguida, mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensina a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto O universo é uma canção Eu vou que vou História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Dias de luta Dias de luta Dias de glória Minha casa Morada dos meus sonhos Todo dia se eu pudesse eu ia estar com você Eu já te via muito antes nos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou poeira mas também sou vagabundo Mas hoje eu dou valor de verdade Pra minha saúde e pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória História, nossas histórias Dias de luta Dias de glória Hoje estou feliz Acordei com pé direito Vou fazer de novo Vou fazer muito bem feito Sintonia Sintonia Telepatia Comunicação pelo Codex Um Bye Bye COSCOBA CDs COSCOBA CDs É o pelo Ou 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 É o meu ó O grilo também é esquerdo Ah É o crelo E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias É cuidar de você Mas você não percebe E vivi falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É um beijo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Do que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É o crelo E eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe Que eu me encontrei E vivi falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você, pra mais perto de você E é melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar e não se abre mais Coscoba CDs, o moral de Aiguara Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na porta Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora Coscoba CDs é sucesso Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Ela terminou comigo Falou que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na porta Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora Só pra você não esquecer, ó Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando Vou te esquecer, de graça ou pagando É o grelor É o grelor Hoje eu te esqueço, nem que seja uma profissional do esquecimento Vida O grelor também é superação, vida Se ligue, se ligue Eu te esqueço, nem que seja uma profissional do esquecimento Eu te esqueço, nem que seja uma profissional do esquecimento Eu te esqueço, nem que seja uma profissional do esquecimento Eu te esqueço, nem que seja uma profissional do esquecimento Eu te esqueço, nem que seja uma profissional do esquecimento Eu te esqueço, assim você tá amando Eu te esqueço, nem que seja uma profissional da honra Adianta ou nada Escreve ser feliz, mas com outro gozo Melhor maquiagem é um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la No celular eu tô dando batom Vendo mensagens que acabou de ler Pegou o isque e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter Coscoba cedês Coscoba cedês O velho fica só, mas não sem ninguém Seu amor já foi melhor Hoje o melhor é viver bem Agora ela tem alma de pavoar E coração de magueira está gelada O corpo de Patrícia mesmo está quebrado O que foi amado, mas adianta ou nada Escreve ser feliz, mas com outro gozo Melhor maquiagem é um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito que ninguém entende Mas deseja tê-la, mas almeja tê-la Agora ela tem alma de pavoar É o grelor O grelor também é marrento, vida Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar É o grelor Tô ligado que cê também chora Que cê nem tá pondo o pé pra fora Tô de longe acompanhando essa história Coscoba cedês Eu que ponho que mede agora Mas você que terminou, então eu tô de boa Consciência limpa na parte da minha pessoa Volcou, ai ai, ai ai Mas olhe o tanto que você tá sendo burro Você sofrendo e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou morrendo Mas eu não vou chamar, eu tô louco de saudade Tô, tô morrendo de vontade, mas, mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar É o meu, ah tá, que cê vai terminar Eu que vou ter que pedir pra voltar Vai sonhando, bebê Tô ligado que cê também chora Que cê nem tá pondo o pé pra fora Tô de longe acompanhando essa história Eu te conheço e nerd agora Mas você que terminou, então eu tô de boa Consciência limpa da parte da minha pessoa Ai, 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 ai Mas olha o tanto que você tá sendo burra Você sofrendo e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco de saudade Tô, tô morrendo de vontade demais Mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Só que você que me pediu pra voltar Coscova CDs O moral de Aiguara Eu tô vendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco de saudade Tô, tô morrendo de vontade demais Mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Tá, que cê vai terminar E eu que vou ter que te pedir pra voltar Tá sonhando, bebê O grego também é emo, vida Se ligue, se ligue É o grego Quando perco a fé, sem controle Me sinto mal, sem esperança E ao meu redor, a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Eu sinto só, sei que não estou Pois levo você, meu pensamento Meu medo se vai, recupera a fé Pois sei que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, não há bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, não há bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você pode querer ser E o que é nosso está guardado em mim, em você E apenas isso basta Me sinto só, sei que não estou Pois levo você, meu pensamento Meu medo se vai, recupera a fé Pois sei que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde, cedo ou tarde Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, não há bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza, não há bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar O grelo também é removida É o grelo Cedo ou tarde Cedo ou tarde De noite ou de dia Sei lá O grelo não precisa de muito não Só peço a Deus muito a saúde E que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar O mé, o leitinho dos meninos E o modista é mulher O resto é só fé É o grelo Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe Coscó Baselês É sucesso Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mé O leitinho das crianças E o modista da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mé O leitinho das crianças E o modista da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Lá vem meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoa a pia Deus abençoa a pia E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coicei com a mulher Eu coicei com a mulher Tudo isso foi de graça Irmão As coisas boas são de graça Irmão A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mé O leitinho das crianças E o modista da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Preciso de um dinheiro Pra comprar um mé O leitinho das crianças E o modista da mulher O resto é só fé Só fé Só fé Só quem é humildade Vai cantar assim ó Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mé Coscova CDs Coscova CDs Coscova DNA Coscovaiała O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mé CoscovaCD O leitinho das crianças E o modista da mulher O resto é só fé Só fé É só fé O resto é só fé É só fé É só fé É só fé Muita fé 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 O Grêlo também é apocalipse, ouvida Se ligue, se ligue É o Grêlo Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar e voltar Mas estou te esperando Dói meu coração Só de pensar E você pode me esquecer Todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido É o Grêlo O Grêlo também é apocalipse, ouvida Cê é louco, cara, cê é louco demais Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Eu vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Oh, que faça sentido Oh, é o Grêlo O Grêlo também é visão, vida Se ligue Se ligue Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Então mudo Meu mundo me ensinou ser assim Fazer a correria O Braham vinha atrás de mim Tive ser esperto Aprendi a meter fita No meio da malandragem Solto fumaça E se não há quebrada Onde não pode dar moda Onde amigo e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Meu mundo me ensinou ser assim Fazer a correria O máximo vinha atrás de mim Pulei o muro da escola Pra correr atrás de mim Pra jogar conversa fora Biloca, hein? Fica, mata, gato de pedrada Rasga o luxo do vizinho É muita ocorrência Pra um só menininho É divertido Apronta, fazer o que é proibido Pedra no telhado Brincadeira de bandido Odeava escola, classe Ao centro de ensino Da meu chumim Da meu brinquedo De matar menino Muitas vezes Minha mãe me chamou de cabelo Eu sou o tipo de cara Que não vive sem treto Tanto escutar o nome por ele Eu até temos nada repetido Nós na vida por um veneno Muda Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou Ser assim Fazer os corre O raiado Vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta Aprendi a meter fita Feita a malandrade Solta o fumaça Ensino a quebrar Onde não pode dar mole Onde amigo e confiança Com certeza não há Passei a infância no caso Eu aprontei pra caralho Na pulga da loterga A casa sempre cai Se acostumar com as douturas É sempre difícil Trabalho exige muito Roubar é meu vício É nada Na minha casa Não tem plasma LCD Tem uma lá moscando Cheia de PC O meu mundo me ensinou Será assim Fazer os corre O raiado Vinha atrás de mim Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu mudou-me Se você é assim Fazer a correria Os cara Vinha atrás de mim Não, já tá bom Que equipe Eu conheço mais não É o grelo O grelo também quer malandragem Vida Se ligue Se ligue É o grelo Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Deixar tristeza E traga esperança Em seu lugar Que o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Coscobas é desse É sucesso Palavras apenas Palavras pequenas Palavras O grelo também quer malandragem Vida Se ligue Se ligue É o grelo Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Deixar tristeza E traga esperança Em meu lugar Que o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Palavras Momentos Palavras 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 Do que ela canta é Palavras, palavras Palavras, palavras Palavras, palavras É o grelo O grelo também é batidão, vida É o grelo É isso aí Como a gente achou que iria ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar O grelo também não para de te olhar É isso aí Um vendedor de flores Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar É isso aí A quem acredita A quem acredita Não vou parar de te olhar 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 Eu não me canso de te olhar Não vou parar de te olhar É o grelo É o grelo O grelo também é visão, vida Se ligue Se ligue É o grelo Pedindo paz A todas as quebradas Se ela é parecida Se ela é minha área Tem que saber chegar Se ela é parecida Tem que saber chegar Se ela é minha vida É trem só É trem que desce É trem que fala Faz e acontece Trem é esse Descendo a montanha Intenerada parecida a Goiânia Várias mulheres Vários sacrifícios Chefe de família Sozinha E seus filhos Eu sou louco Não segurou o pé Viu que a coisa é feia Com os cobas é desse É sucesso Um escritor Tão raro e marginal Mas que para muitos Não vale um real Ele que não, não desconfia Que brota no gueto da ilha Lá na tua periferia Eu sinto frio Clima do cerrado Tronco os retorcidos E faço preparado Não peço Mas não caio Que a dor em disparada No lugar de um assalto Vem, é um simboteiro Saída pra São Paulo O gueto é aqui Comente preto Estão por cima Grado e pura Que é feito Que é feito Como rima Onde a fé de Deus Tem estrutura de concreto Pedindo paz A todas as quebradas Se ela é parecida Se ela é minha área Tem que saber chegar Se ela é minha vida Pedindo paz A todas as quebradas Se ela é parecida Se ela é minha área Tem que saber chegar Se ela é minha vida Coscoba cedês Coscoba cedês É o grelo